Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mãe Bebê e hoje nós vamos abrir o programa falando sobre o meu sonho de consumo, uma barriga negativa. Tati, bem-vinda novamente. Obrigada. Então, é possível, sem lipoaspiração, ter uma barriga negativa, retinha, chapadinha? É isso mesmo que você traz para nós? Tudo bem, gente. Então, é possível sim, é claro que não depende somente de atividade física, são inúmeras coisas, a alimentação, um bom estilo de vida, mas sim, é possível, principalmente depois da gestação. A gente vê a barriga crescendo tanto com o bebê, daí depois quando o bebê sai, segue aquela barriga, tem pele, e daí a gente está ouvindo falar muito sobre LPF. O que é LPF? É essa técnica que você trabalha com as mamães? Conta para nós. O LPF é uma técnica consagrada já na Europa, vinda diretamente da Espanha, que são de exercícios hipopressivos. Exercícios justamente feitos para as mães e para as mulheres. O que acontece? Depois da gestação, a gente sabe, os órgãos estão todos fora do lugar, muitas mulheres sem diástase. E o que é a diástase? É justamente o afastamento dos músculos abdominais, do reto abdominal, para dar espaço para o bebê crescer. Normal. Tem que acontecer. Tem que acontecer, isso. Lá pela trigésima quinta semana, mais ou menos, é que acontece esse afastamento. O que acontece depois é que, muitas vezes, esse músculo não volta para o lugar. E a gente, na ânsia de voltar ao corpo em forma depois da gestação, o que a gente tem na cabeça? Vou fazer abdominal para voltar à barriga de novo. Só que quando você faz um exercício abdominal, você faz ainda mais pressão no seu abdômen, você afasta ainda mais esse reto abdominal que deveria ter voltado para o lugar. E é ele que ajuda, então, a manter os órgãos ali bem certinhos para a gente ter a nossa barriga chapadinha. Olha como é a falta de informação, né? Você vai fazer algo que diz na internet, ou que você acha que é o correto, vou lá, fazer abdominal, estou me exercitando um monte, num tempo que eu nem tinha, mas que eu criei para voltar, e eu estou fazendo o pior que eu posso estar fazendo. Tudo errado, tudo errado, infelizmente. E aí você vai piorar a aparência da sua barriga. É um exercício de hiperpressão. E o que a gente precisa fazer depois da gestação é um exercício de hipopressão. Nós precisamos tirar a pressão desse abdominal. Então, é uma técnica que ela combina postura, hipopressão, esse exercício hipopressivo, e respiração. Porque a respiração, ela também é a base de tudo. É principalmente a base da nossa postura. E muitas vezes, logo depois da gestação, a mãe fica com uma postura muito ruim. Primeiro, por conta da barriga, que a gente muda o nosso eixo gravitacional por conta do peso do abdômen mesmo, por conta do peso da barriga. E aí, depois que o bebê nasce, a gente tem que pegar o tempo todo no colo, amamenta. A nossa coluna não suporta. Tudo baseado na respiração. Então, o LPF, ele trabalha com esse alongamento da nossa coluna vertebral. Porque quando a gente já alonga, nossa barriga já vai mais para o lugar. É verdade. Quando fica retinho, o bumbum empina, a barriga vai já, né? Isso, isso. E aí, trabalhando então com essa técnica de hipopressão, justamente para fortalecer o nosso transverso, que é a última camada do abdômen, que é ele que segura os nossos órgãos internos. E é ele, então, que vai reaproximar esse reto abdominal, fazendo com que a gente ganhe, então, centímetros, até 12 centímetros, perca até 12 centímetros de cintura. Nossa! Porque o transverso abdominal, ele faz isso. É como se fosse um cinto. Ele aperta. Então, quando a gente tem um cinto apertado, a gente não perde ali umas medidas. É a mesma coisa o nosso transverso abdominal. Só que aquilo é real e vai ficar mesmo, né? Isso. Se ele está fraco, você está com a sua cintura frouxa, com a sua postura toda ruim. E aí, pode ter a diástase. Então, o Low Pressure Fitness trabalha, além de diástase, ele trabalha também com postura, melhorando a sua postura. Então, quem tem hérnia de disco, quem tem hérnias umbilicais, como já foi meu caso também, ele trabalha tratando essas hérnias. Incontinência urinária, justamente por conta dessa hiperpressão que a gente coloca no assoalho pélvico. Então, a gente faz com o exercício hipopressivo, tirando essa hiperpressão dos órgãos de bexiga caída. Tudo isso a gente consegue tratar. Então, fortalecendo o assoalho pélvico, melhorando a questão ali de orgasmo, por causa da circulação sanguínea também. Sensacional, hein, Tati? É incrível. Essa técnica eu podia passar aqui a tarde inteira, falando quem tem mioma no útero, quem tem problema com TPM, problemas com ansiedade, com insônia, com bruxismo, muita coisa relacionada à nossa postura, à nossa respiração. Então, assim, a mulher que é qualidade de vida, ela precisa do LPF na vida dela. E não só a mulher, homens também, né? Homens também fazem e também tem benefício para eles. Muitos, postural, tudo diminuir. Para a questão de ansiedade, questão até de falta de ereção, de ejaculação precoce, porque muito de ejaculação precoce é ansiedade. E a falta de ereção é porque hoje homens trabalham muito sentados e eles têm um nervo pudendo, que é um nervinho que passa bem ali embaixo, onde a gente fica sentado, pressionando. E é ele que cuida dessa circulação da área genital dos homens. Então, para os homens também se beneficiam muito dessa técnica. Fantástico! Estou apaixonada. E assim, voltando para as mulheres que tiveram bebê, existe um tempo que a mulher precisa ali no pós-parto? Depois de quanto tempo que ela pode fazer. Boa Mari, importantíssimo isso que tu me perguntou. Gente, assim ó, 30 dias, pelo menos, para quem teve parto normal, sem nenhum tipo de laceração. Se você não teve nenhum tipo de corte, 30 dias você já pode começar a fazer tanto as posturas quanto o vácuo. Porque essa técnica, ela usa o exercício vácuo. Mas atenção gente, o vácuo é diferente daquele vácuo que tem ali na internet, que muita gente está fazendo. O LPF, ele trabalha com respiração e toda uma parte postural. Então, é bem diferente. E se você teve cesárea, são 45 dias para você começar a fazer as posturas e 90 dias para você então fazer a hipopressão, que é o vácuo. Então, você pode começar a fazer o LPF com 45 dias na cesárea ou se você teve algum tipo de corte? Pode. Mas somente se você já estiver então fazendo a respiração e só então com 90 dias que você faz então o vácuo mesmo. Sensacional, Tati. Ele é um programa para a vida toda. A mulher pode ir praticando sempre. Ele tem um prazo de validade, olha, é indicado você fazer tanto tempo ou não. A vida inteira. Porque eu acredito que depois que a mulher faça, ela se apaixone e não viva mais sem, né? Não vive mais sem, gente. Não vive. O que eu falo para todas as minhas alunas, todas as minhas clientes? Eu ensino a técnica e como você só precisa ter consciência corporal, porque o LPF é mindfulness, é estado de presença, que você precisa prestar atenção na sua respiração e em nada mais. Eu ensino a técnica e ela faz em casa. Precisa fazer para sempre? Precisa. Assim como atividade física, assim como alimentação, assim como a gente bebe água todos os dias. Precisamos, sim, fazer para sempre. Mas você não precisa pagar um profissional para sempre. Você aprende a técnica e aí você faz todos os dias cinco minutos e uma vez por semana só 30 minutos. Só isso é o suficiente? Sim. Só isso é o suficiente para você ter todos esses benefícios e muito mais que eu nem consegui citar todos aqui. Que fantástico. É incrível. E a mulher que faz o LPF, ela precisa também fazer outro tipo de atividade física. Precisa. Mas aí ela não precisa fazer o abdominal na academia. Isso. Ela já está com o abdômen dela ok. Exato. E daí ela vai exercitar o resto do corpo. Exatamente, Mari. Eu falo até para as minhas alunas, eu não sei falar quanto tempo faz que eu não faço um abdominal. Não precisa, porque a partir do momento que você entende como o seu corpo funciona e toda essa questão ali do abdômen, do transverso do abdômen que segura mesmo a nossa postura e o nosso core, você vai entender que abdominal, gente, infelizmente é um exercício muito do passado. Já ultrapassou. Deu. Muito. Está lá atrás, ninguém mais precisa. Não existe isso. Para homens até pode ser. Mas para nós mulheres, por conta dessa questão do assoalho pélvico, incontinência urinária. E, gente, qualquer pinguinho de xixi que escapa, se você espirrou, se você tossiu, sai um pinguinho, você tem incontinência urinária. Isso é enfraquecimento do assoalho pélvico. Então, realmente, é desnecessário fazer o abdominal. Claro. Ah, mas eu gosto de fazer abdominal, Tati. Então, não tem problema. Desde que você não tenha diástase, né? Depois do pós-parto, você não pode nem pensar em fazer abdominal. Não tem diástase, está tudo certo. Eu sei fazer a minha respiração. Ok. Pode fazer o abdominal. Sensacional, Tati. Obrigada por nos ensinar tanto. Aprendi muito com você. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também aprendeu. E, é claro, se você quiser buscar mais informações, a Tati tem vários cursos, várias aulas. Pode entrar em contato contigo, né, Tati? Quero que tu deixe o teu site para nós também. E as tuas redes sociais. E, adorei. Muito obrigada. Obrigada, imagina. Eu agradeço. Gente, ó, pode entrar em contato lá pelo Instagram mesmo. Pode mandar um direct. É tatiboingpersonaltrainer. Ou pelo meu próprio site, tatiboing.com. Lá também tem o e-mail, é tatiboing, arroba tatiboing.com. Então, não tem erro. É fácil. Não tem. Não tem. É só colocar Tati Boing no Google que você vai encontrar ela e vai achar a solução para a sua vida, para o seu abdômen, para a sua postura, respiração, enfim, tudo, Tati. É sensacional. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Até o próximo, Mari. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mão. É realizado com aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Você sabe quando levar o seu bebê no dentista? Qual a idade ideal? Quando tem que levar? O que esse dentista vai fazer com a sua criança? Hoje eu estou aqui com a doutora Aline, bem-vinda novamente, a nossa odonto-pediatra. Então, essa dúvida é muito recorrente. Qual é a idade? Eu acredito que os pediatras já devam indicar, mas existe também um atraso nessa indicação. Então, o que a gente está aqui para o nosso objetivo? É levar a informação para a mãe. A mãe munida de informação é muito melhor. Então, quando que você indica essa primeira consulta? Como que ela deve acontecer? Conta tudo para nós. Ótimo. Muito obrigada, Mari, pelo convite. Nós vamos falar, então, hoje sobre um assunto muito importante. Eu costumo dizer, e eu costumo até usar essa analogia. Quando eu tinha mais ou menos sete anos, a escola chamou meus pais e disse que achava que eu estava com problema de visão. Então, eu com sete anos fui no médico oftalmologista pela primeira vez e realmente estava com problema de visão, saí de lá com óculos. E agora, passados quase 35 anos, quando eu fui ter as minhas filhas, o primeiro contato delas com o oftalmologista foi durante a maternidade, né? Através, fizeram o teste do olhinho. Depois, com seis meses, elas foram com um ano, com um ano e meio. Então, a gente tem esse protocolo de prevenção sem elas terem nada. Então, a gente vai regularmente, e não só no oftalmologista, né? Em todos os nossos profissionais de saúde, especialmente que atendem esse nicho materno-infantil, regularmente como forma de prevenção. E isso, então, aconteceu com a odontologia. Eu, quando comecei, enquanto especialista em odonto-pediatria, lá há quase 20 anos atrás, era muito difícil eu receber bebês no meu consultório. Basicamente, eu recebia bebês quando tinha um cárie, cárie, né? Precoce, cárie da primeira infância, uma cárie muito agressiva, ou então traumatismo dentário. As crianças estavam, os bebês começando a aprender a andar, sofriam traumatismos e iam, então, em busca de ajudas. De ajuda. Então, pra vocês, né, perceber que os momentos de ir ao dentista eram sempre relacionados à dor, né? E emergência. Então, já... Remediar algo que aconteceu. Exatamente, né? Ou tô com dor por causa de cárie, ou foi uma emergência porque caiu. Então, nunca como prevenção. Isso há 20 anos atrás. Então, hoje, gente, né, quando tu me pergunta, né, Maria Elin, qual é a idade ideal da gente levar o bebê? Então, a idade ideal é que a gente leve o bebê ainda durante o primeiro ano de vida, coincidindo com o nascimento do primeiro dente. Que vai ocorrer mais ou menos em torno de seis meses. E seis meses é uma média, né, Mari? Então, tem criança de bebezinhos que nascem com três, quatro, já tem dente, outros com nove, dez, que vão nascer os primeiros dentes. Então, o ideal seria a gente fazer a primeira consulta do bebê ao dentista ainda durante o primeiro ano, tá? Coincidindo com os primeiros dentes. Mas por quê? Por que com essa idade? E quando a gente fala de números, a coisa fica mais palpável, né? Então, vários estudos, tá? A gente não é nem em nível nacional, é em nível mundial mesmo. A prevalência de doença cárie, ela aumenta exponencialmente durante os três primeiros anos, né, de vida dessa criança. Então, só pra vocês terem ideia, no último SB Brasil, né, que é um grande levantamento que a gente faz sobre saúde bucal a nível de Brasil, ao final do primeiro ano, a gente tem aí um nível, né, uma prevalência de doença cárie nos bebês em torno de 4,5%. Então, 4,5% dos bebês têm cárie no final do primeiro ano. No final do segundo, sobe pra 28,5%. E no final do terceiro, mais de 50% das crianças brasileiras já tiveram, já experienciaram cárie. Olha só! Então, é um número, assim, muito, muito forte, né? Muito impactante. Muito impactante, realmente. É bem isso que você falou, quando a gente fala em número, a gente tem um pouco de noção, né? Isso, isso. E daí, assim, por que, então, levar os seis meses? Gente, porque durante essa primeira consulta, a gente vai dar algumas informações que são muito básicas, mas elas têm o poder de transformar esse curso da doença, né? Então, por exemplo, informações que as mães têm muitas dúvidas. Ah, e a gente escova dente de bebê desde quando? É com o dedeira? É com escova de dente infantil? Qual escova? É com creme dental com flúor? É sem? Qual é a quantidade? Por quê? Quantas vezes? Usa fio dental? Então, né? Como que pega? Qual é a posição? Então, todas essas dúvidas vão ser tiradas durante essa primeira consulta do bebê. E isso, gente, facilita muito, clareia muito para os pais. E fora que os pais têm no profissional um aliado, né? Um amigo aí para ajudar. Já faz aquela conexão, já se identifica e se precisa, em alguma emergência, tu já tens um odonto-pediatra, tu não tens que sair a procurar onde eu acho. Então, eu acho muito mais saudável procurar antes de algo acontecer. Tu já ter aquele contato, tu já conhecer, tu já entender tudo sobre a escovação, como que ela deve ser feita. E aí, se num futuro, isso já diminui também a chance de tu procurar um profissional depois para remediar alguma coisa. Porque tu já está fazendo tudo certinho na prevenção. Então, se caso no futuro aconteça alguma coisa, tu já tens um profissional, um contato dele, tudo certinho para marcar, para não fazer alguma coisa assim, correndo, né? As pressas. Exatamente. Eu percebo algumas coisas, assim. Às vezes, eu recebo no consultório pais com bebês um pouquinho mais velhos, né? Um dos bebês de três anos, já com doença cárie, para uma primeira consulta. E muitas vezes eles usam creme dental sem flúor. Mas eles usam creme dental sem flúor, não por uma convicção de que não gostariam de usar flúor, mas sim pelo desconhecimento, né? Então, assim, às vezes aquela consulta, no momento certo, faz com que ele receba a informação correta e aplique isso em casa. Porque, de forma geral, gente, prevenção de doença cárie se faz em casa, né? Com os pais. E como, né? Se vocês me perguntarem, tá, Aline, mas eu quero que o meu filho cresça sem cárie. O que que eu faço? De modo geral. Controle o açúcar e evite a introdução antes dos dois anos. Isso, segundo o OMS, é uma coisa que já é muito, muito clara. Escove regularmente, no mínimo duas vezes ao dia, com creme dental com flúor, acima de mil ppm. E isso, como que vai escovar, quantas vezes, qual jeito, qual técnica, qual posição, qual escova. Isso tudo, essas informações você vai receber na consulta com o seu odonto-pediatra. E, além disso, visite, então, marque uma consulta assim que nascem os primeiros dentes, né? Então, até, eu tenho uma campanha lá no meu Instagram, né? O primeiro dente, primeiro ano, primeira visita. Que é uma forma aí da gente ratificar, da gente lembrar, da gente confirmar a importância desse primeiro momento, né? Dessa primeira visita. Então, é uma visita realmente muito importante. Depois dessa primeira visita, tem uma data prevista, a gente já sai da lá com algo agendado. O que tem que fazer depois, pensando numa criança que não apresentou cárie, que não teve nenhum trauma, existe algum tratamento, acompanhamento que tenha que ser feito? Ótima pergunta. Nós temos, sim, na verdade, toda criança que vai nos nossos consultórios, ela sai com um risco de doença cárie, né? Então, a gente tem aquele momento de anamnese, que a gente conhece essa criança, esse núcleo familiar, sabe? Pergunta se come doce, tem acesso, se escova quantas vezes, como é que é essa escovação, se já teve história pregressa, ou seja, se já teve cárie. Tudo isso impacta no risco de doença cárie e de novas doenças bucais. Então, baseado nesse risco, é que a gente vai dizer, olha, eu preciso ver o Joãozinho daqui a três meses. Claro. Ou não. Tu vai fazer uma anamnese e aí tu vai montar o período que tu precisa específico para aquela criança. Baseado nesse risco de desenvolvimento de doença cárie, né? Eu falo muito, em doenças bucais, eu falo muito a doença cárie porque é a doença bucal mais prevalente, né? A doença bucal que a gente mais vê, né? Que seria a cárie. Então, é isso. Então, baseado nesse risco que a gente determina. Então, tudo vai acontecer depois da primeira consulta que tem que acontecer no primeiro ano de vida do bebê. Depois dessa primeira consulta, aí vem a rotina odontológica para a vida daquela criança, adolescente, adulto depois, é isso? Exatamente, exatamente isso. Adorei, obrigada por dividir tanta informação, por nos ajudar a levar essa informação de que a criança precisa ir no odonto-pediatra no primeiro aninho de vida dela, de preferência assim que nascer o primeiro dentinho. Adorei, querida. Até o próximo encontro. Muito obrigada, Mari. Estou aqui com a doutora Amanda Ibagi, bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Hoje a gente trouxe um tema que, como eu comecei conversando com você, delicado, complicado, mas você também tem uma outra visão sobre, que são os sinais que uma criança apresenta quando ela está com algum tipo de câncer. Então, você é oncologista, trabalha direto com isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós do que você vê e das dicas também para a gente dar para as mães, para ficarem alerta, para também se tranquilizarem, como é que funciona todo esse cenário. Eu queria que você dividisse conosco um pouquinho dessas informações. Obrigada, Mariana, mais uma vez pelo convite, por estar aqui hoje. Quando as pessoas me perguntam, assim, oncologia pediátrica, eu já vejo, assim, a pessoa baixando a cabeça, nossa, mas é tão triste, né? Porque a pessoa associa a oncologia pediatra à morte. É, na hora. Quando tu pensa em câncer. Só que o que acontece? Primeiro, o câncer em criança, ele é uma doença rara, né? Mas ele é a segunda maior causa de morte em criança. Quando a gente vai olhar no hospital que eu trabalho, que é o hospital infantil Joana de Gusmão, a gente tem o nosso registro de câncer, a gente tem uma taxa de cura dessas crianças de mais de 75%. Então, eu vou pegar todas essas, sem separar pelos tumores, porque a gente tem tumores que chegam a 90%, 95% de chance de cura. Então, as crianças que passam pelo nosso serviço, mais que 75% delas ficam curadas. E as pessoas me perguntam por que fazer isso, né? Então, eu falo pelas crianças. As nossas crianças, elas são simplesmente fantásticas, assim. Elas têm um amor, elas trazem uma lição de vida muito grande pra gente, né? Então, se eu puder estar do lado delas, acho que eu faço isso pra aprender com elas. É, mesmo. Eu sou um profissional que ninguém quer estar lá. Ninguém quer visitar um oncologista pediátrico, né? Mas a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas que as crianças têm, né? O câncer pediátrico mais comum é a leucemia, né? A gente tem alguns tipos de leucemia, que é o câncer que acontece na medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, né? Ela fica tomada por essas células, que são células malignas, né? E fazem com que a nossa medula, que produzem as nossas células de sangue, deixem de produzir. Então, os sinais e sintomas da leucemia vão ser decorrentes a isso. Então, a criança que tá em casa e, de repente, ela ficou muito pálida, né? Ela ficou descorada, ela ficou com hematomas no corpo, que são desproporcionais aos traumas, né? Então, eu encostei aqui e já ficou tudo arrucheado. Isso quer dizer que as plaquetas dela podem estar baixas, né? Ela pode ter dor no osso, então, porque como o câncer tá dentro da medula óssea, essa expansão do câncer pode trazer dor pra criança. Então, aquela criança que tem uma dor, que não melhora. Ela pode ter linfonodos no seu pescoço, né? Aumentados. Não aqueles normais que a gente tem quando tá gripado, com infecção de garganta, mas são linfonodos grandes, endurecidos. Essa criança pode ter um aumento do fígado e do baço, então ela vai ficar com aquela barrigona bem grande. E eu uso sempre pras mães uma frase que é assim, o trabalho da criança é brincar. Então, se essa criança, ela não está brincando... E alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada. Então, aquela criança que tava bem, de repente, tá mais amuada, não brinca, não sorri, essa criança a gente vai ter que dar uma olhada. A gente vai ter que investigar um pouco mais essa criança, né? Então, se a criança tiver algum desses sintomas, ela precisa ser avaliada pelo seu médico. Depois da leucemia, a gente tem os cânceres mais comuns, são os cânceres do sistema nervoso central, né? Que são os tumores cerebrais. Esses tumores cerebrais, eles vão dar na criança uma dor de cabeça que não melhora. Uma criança que tem dor de cabeça e ela acorda no meio da noite por causa dessa dor, tem alguma coisa errada com ela. Vômitos, né? Então, além da dor de cabeça, ela tem vômitos. Ela parou de mexer algum ladinho do corpo, né? Algum parzinho crâniano parou de funcionar. A criança não era estrabe que, de repente, ela ficou... Ela não tá conseguindo caminhar ou ela tá com uma marcha que não é uma marcha normal. Eu vou suspeitar disso também, né? Uma coisa que eu falo pros pais que é muito importante é a gente... Os pais mesmo examinarem os seus filhos. Porque eu sou especialista em Manoela, que é a minha filha. Conhece cada pedacinho dela. Mas o filho de vocês, eu não conheço cada pedacinho. Então, quando a mãe vai examinando a criança ali na hora do banho, né? Mexe na barriguinha, mexe na perninha. Tem uma coisa diferente. Tem um tipo de tumor abdominal que eles chegam pra gente... Geralmente, assim, a mãe tava examinando a barriguinha da criança e sentiu uma bolota na barriga. Daí a gente vai fazer um ultrassom, a gente tem uma lesão ali dentro da barriguinha. Então, é muito importante pra família examinar essa criança. Porque as mães, eu digo que as mães são especialistas nos seus filhos. Sem dúvida. Então, elas vão levar pra um pediatra, o pediatra vai suspeitar e daí vai encaminhar pro oncologista. E, doutora, tem idade ou não tem? A gente tem... Esses dias alguém me perguntou, né? Numa box desses de Instagram, qual foi o paciente mais novo que eu atendi? Paciente recém-nascido. Então, a gente tem alguns tumores que eles podem nascer com a criança. Sério? Então, a gente tem tumores da barriguinha, tumores de pescoço, que podem nascer já no momento... E não tem como ver isso em ultrassom nada. Alguns têm. Alguns tumores a gente pode já ter um diagnóstico pré-natal, né? Mas, por isso que é importante que seja feito um bom acompanhamento pré-natal dessa mãe, né? Feito um bom ultrassom. Se tiver alguma lesão ali, a gente já vai saber logo que esse bebê nasce, né? O que que tá acontecendo. E aí, depois que nasceu, tem todo o processo... De avaliação, né? Porque quando uma criança chega com câncer, pra mim, eu preciso ver se esse tumor, ele tá só ali ou se ele tá espalhado. Né? Se ele tem metástase pra pulmão, pra fígado, pra osso, pra medula óssea. Então, a gente faz uma série de exames nessa criança pra ver qual é a extensão da doença dessa criança, né? Então, por isso que é muito importante que chegue cedo criança pra gente. Então, porque quanto menor for esse tumor, quanto menos disseminação à distância eu tiver, maior é a chance de cura da criança. Porque é diferente eu tratar um tumor que tá pequenininho na barriga do que um tumor que tem metástase por todos os lados, né? Sem dúvida. E quimioterapia, tudo isso? Depende do tumor. A gente tem três modalidades que a gente trabalha, né? Então, cirurgia, se são tumores sólidos, quimioterapia e radioterapia. Então, dependendo do tipo do tumor, a criança vai fazer as três coisas. Quimio, radioterapia e cirurgia. Nas leucemias, a gente faz só quimioterapia. Então, dependendo do que ela tiver, ela vai ter que passar por esses processos, né? De medicação, internação hospitalar. E aí, como é que fica essa parte da mãe? Porque você é a mãe e aí você tem que dar esse diagnóstico. Como que é, assim, lidar com o emocional, né? É difícil pra gente também, né? A gente tem que aprender a lidar com o nosso emocional. Mas hoje são mais de dez anos de oncologia. Às vezes o pai fecha a porta e a gente chora, né? Então, porque não é fácil. Depois que a gente é mãe, realmente, que daí a gente consegue perceber, conseguir tentar imaginar o que essa mãe tá passando realmente dói, né? Então, a gente tem técnicas pra falar com a mãe, né? Isso também é uma ciência, né? Como se comunicar com o paciente, né? E a gente tenta estar ali próximo deles, né? A gente não pode sentir a dor deles. Lógico. Mas, com certeza, acho que o que faz a gente... Acho que o dia que eu parar de sentir que o paciente se foi ou de não sentir nada no diagnóstico, acho que eu preciso me aposentar. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, que você vai se aposentar sentindo ainda, porque tá na tua essência. Tu é mãe e tu dedica a tua vida a isso. Então, assim, eu queria terminar a nossa entrevista agradecendo você por se dedicar a essas crianças que hoje, eu não passo por isso, mas eu sei que muitas mães passam. E ter um profissional que ama o que faz e que realmente se dedica, desde o diagnóstico pra aquela família, todo o tratamento e todo o acompanhamento, isso é algo incrível. Então, obrigada por dedicar a tua vida a essas crianças. Parabéns. E obrigada por dividir tanto conhecimento conosco até o nosso próximo encontro. Obrigada. Pra você que acompanha todo mês as nossas dicas de locação de produtos, de brinquedos, de roupas e fantasias que as meninas da Baby Boom trazem pra nós, hoje nós temos mais alguns produtos para mostrar. Não é mesmo? Carol, conta pra nós o que vocês trouxeram hoje. Oi, Mari. Exatamente. Hoje a gente trouxe mais algumas novidades aqui da Baby Boom, principalmente pras famílias que vão viajar ou que vão passar alguma temporada por aqui, que vão receber algum parente ou que vem pra cá passar umas férias. Enfim, a gente tem vários produtos focados nessas famílias, são os nossos produtos utilitários. A gente trabalha com berço dobrável e portátil, com banheira dobrável, com cadeirinha de descanso, cadeirinha de alimentação e muito mais. E hoje a gente trouxe dois produtos novos aqui, que são o nosso carrinho de passeio e o nosso bebê conforto. O nosso bebê conforto super seguro, que é colocado no carro, tem um cinto de segurança pro bebê, super fácil de transportar, é leve, é fácil de limpar. Então é super prático, é perfeito pra uma viagem ou pra uma família que vem passar uma temporada aqui. E esse nosso carrinho é um produto muito especial, que a gente escolheu com bastante cuidado, com bastante critério, pra trazer um produto de qualidade, que seja seguro, que seja prático pras famílias. Ele é super compacto, dobrando, ele cabe no carro, ele é leve, pode ser transportado facilmente. Ele tem, ele é todo acolchoado, ele tem essa capota, que é reclinável em vários níveis, tem um fator de proteção solar aqui, contra os raios UV, também tem um compartimento, tem as rodas que giram, que travam, e tem um cinto de segurança também, pra bebê ficar bem seguro, tem essa barra de proteção, e a gente manda ele embaladinho, bem higienizado, a gente higieniza todos os nossos produtos, antes e depois de cada locação, sempre com álcool 70, e um produto atóxico pros bebês, e as partes de tecido são sempre higienizadas com passadora a vapor. E o legal desse carrinho é que ele serve pra várias ocasiões, ele é um ótimo carrinho de passeio, é fácil de limpar também, serve também pro bebê tirar aquele soninho da tarde, e muitas vezes as famílias pedem assim, ah meninas, mas a gente não vai precisar do carrinho por 15 dias, a gente vai precisar por menos tempo, não tem problema, a gente sempre faz condições especiais pra ser bem flexível, e pra atender a todas as famílias da melhor forma possível. Então se a família não precisar por 15 dias, precisar por menos tempo, a gente aluga por menos tempo, a gente faz condições especiais, tudo pra ser uma viagem perfeita, seja aqui ou seja uma viagem pra fora. Que legal, porque realmente, quando a gente pensa em viagem com uma criança, já é um monte de coisa que vem, é um pequeno transtorno, porque carrinho, bebê conforto, cadeirinha pra alimentação, banheira, as roupas, que tem que ser um monte, enche todo o carro. Então saber que tu pode vir pra Florianópolis, ou também viajar, por exemplo, se eu moro aqui e eu vou pro Rio Grande do Sul visitar a minha família por 15 dias, uma semana, um mês, eu posso levar, não preciso comprar nada de diferente, posso levar e também, se eu vou receber alguém, eu não tenho, enfim. Então as possibilidades são inúmeras, isso é muito legal. E eu tô sabendo que tem uma novidade aqui, essa sacola, elas não me revelaram até agora o que tem dentro dessa sacola, então eu estou super ansiosa pra saber que novidade é essa, Vicky? Mari, então, essas aqui são as Busy Bags da Baby Boom. As Busy Bags nada mais são do que umas bolsinhas cheias de coisinhas dentro pra entreter o bebê ou a criança no momento que ele tem que ficar mais quietinho, tem que ficar mais contido, então é perfeita pra esse cenário de viagem. Uma família que vai pra uma viagem longa de carro, que a criança vai se cansar, às vezes dorme, mas às vezes não dorme, agora é um pouquinho mais difícil por causa da pandemia, mas às vezes pegar um aeroporto é uma situação de estresse pras crianças, elas ficam mais irritadiças, mais cansadas, não tem muita novidade em casa, ou às vezes a família também pra levar todos os brinquedos dá muito trabalho. Então a gente preparou aqui essas Busy Bags. Todas elas são diferentes, não temos nenhuma igual a outra, tanto em estampas, são todas exclusivas, todas da Baby Boom, quanto em produtos. Então elas são voltadas pra idade, pros interesses da criança, então a gente faz ela personalizada e são todas diferentes. Aqui como exemplo, vou te mostrar uma das que a gente trouxe. Opa, finalmente! Eu já estou assim, oh! Essas aqui, elas têm, bom, todas elas têm brinquedos com pouca música, que não são muito barulhentos e que não precisam de muito lugar pra brincar, porque a gente já pensa na criança num espaço mais contido. Ou algumas também, vai passar um fim de semana na casa da vovó, vamos levar uma coisa diferente, a criança vai dormir fora, pode ser um momento de um pouco mais de tensão, vamos levar uma coisinha pra distrair. Aí a gente recomenda as Busy Bags. Essa aqui tem a tartaruguinha, que se locomove puxando e tem os números e gira. Tem também a arvorezinha de atividades, com algumas janelinhas, com alguns sons, com os animais. temos aqui uma torre de copos, que monta, desmonta, vira, desvira. A criança pode estar sentada no banco do carro, pode estar, não precisa de muita coisa, várias cores, montar, então já leva um tempinho ali, a metade do caminho da viagem e já foi. O objetivo é entreter. Aqui nós temos um kitzinho pequeno de livrinhos de historinhas, de livrinho de colorir, tem giz de cera, tem papelzinho, tem cartelinha de adesivos, tudo que é bem diferente ou tudo que ela não conhece, que vai gerar entretenimento, a gente botou na bolsinha. E a gente sempre procura criar produtos exclusivos e também personalizados para as demandas de cada família. Às vezes tem uma criança maior, às vezes uma criança um pouco menor, às vezes uma criança que gosta mais dos brinquedos, às vezes uma criança que gosta mais dos livros, então a gente sempre tenta adaptar e fazer esse atendimento personalizado, como a gente sempre faz aqui na BabyBall. Então aí vocês vão conversar com essa família, com essa mãe e vão perguntar qual é a idade, qual é o tempo da viagem, para saber e para conseguir montar uma bolsa que se enquadre com o estilo de vida daquela criança, com o jeito que ela é, enfim, para ficar mais ok, para aquela viagem ser mais feliz, para aquela criança se entreter o maior tempo possível. Isso mesmo, que seja realmente atrativo para a criança. Sempre pensando na personalização, sempre pensando nas necessidades da família e também na inovação. E daí, assim, quanto tempo que aquela família fica com a sacola, tudo que tem dentro tem que devolver, ou aqueles livrinhos, aqueles dias, fica com a família, conta para mim como é que vocês bolaram essa parte. Todos os brinquedos, eles são da Baby Boom, então a criança brinca, a bolsinha também, e depois devolve. Agora o kitzinho com lápis, com livrinhos, com historinhas, esses ficam para a criança e ela pode aproveitar por mais tempo depois de devolver a Busy Bag. Entendi. E tem um tempo ou é de acordo com o que a família precisa também? Uma semana, 15, 30, 40 dias? Daí a família vai dizer para vocês o tempo que elas querem e pode ficar o tempo que elas precisarem, é isso? Exatamente, Mari. Ela é para durar o tempo da viagem ou o tempo que a família precisar que o bebê e a criança tenha essas distrações. E aí ela pode ir experimentando várias sacolinhas. Bom, para essa viagem eu quero, vou solicitar uma sacola. Adorei a ideia da sacola, mês que vem vamos viajar, monta outra para nós. E essa é a ideia de ir sempre fazendo bolsinhas diferenciadas e que sempre chama atenção, porque a criança vai olhar a sacola e é a sacola da Baby Boom, já vai ficar com aquela ideia daquela viagem que usou a sacolinha. Então, essa é a ideia de vocês. Exatamente, Mari. sempre pensando no que é bem diferenciado, porque quanto mais diferente, mais distração. E aí a criança fica mais entretida e a família mais tranquila. Bom, agora eu estou até pensando em não viajar mais nas madrugadas, porque realmente, meninas, é um momento bem difícil, porque as crianças elas são muito ativas e daí elas... Uma viagem para o adulto já é cansativa. Imagina para uma criança dentro de um carro, mas aí contando com uma bolsinha da felicidade, aí fica tudo mais fácil. Adorei a ideia de vocês. Sensacional. Parabéns. Obrigada por trazerem aqui para nós essa novidade. Amei a expectativa e valeu super a pena mesmo, porque me surpreendeu. Parabéns, meninas, e até o próximo encontro. Nós, mulheres, adoramos uma listinha, não é mesmo? E durante a gestação a gente faz tantas listas, programa tantas coisas, o enxoval, enfim. E quais são essas prioridades durante a gestação? O que a gente pode colocar? O que é principal, o que não pode faltar? A Cris, bem-vinda novamente, que é a nossa psicóloga perinatal. tem algumas dicas para essa listinha, né, Cris? Então, eu queria entender do ponto de vista seu, assim, como profissional, como psicóloga que acompanha as mulheres no pós-parto. Então, o que você vê como prioridade para esse momento, para as mulheres? O que elas poderiam fazer já durante a gestação para terem um pós-parto mais tranquilo, mais leve? Pois é. Então, atendendo as mães no pós-parto, a gente foi percebendo que quando ela fica grávida, ela faz aquela lista, assim, ah, eu quero o quarto mais bonito, eu quero aquele quadro mais bonito, eu quero o berço, eu quero aquela... ou o berço que vira cama e tal. E aí, ela faz um investimento financeiro muito grande para isso. Só que, assim, depois que nasce o bebê... A criança vai para a cama da mãe? A criança vai para a cama da mãe, a criança ainda não tem noção de que aquele quadro foi feito para ela, né? É claro, é muito lindo para quem tem como fazer esse investimento. Mas, para quem ainda não consegue fazer esse investimento financeiro, que a gente sabe que é muito alto, então, que reserve já desde o planejamento da gravidez para que faça outros investimentos investimentos. Então, começando pelo psicólogo mesmo para cuidar da sua saúde mental. Por quê? Porque a gente carrega muita crença da nossa infância que muitas vezes, enquanto adulto, a gente não trabalha e isso dificulta no pós-parto, né? Pode ser que tenha alguma depressão ali que está escondido e por conta da correria do trabalho aquela mãe não percebe, né? Então, o primeiro assunto, claro, é a saúde mental da mãe, né? Então, junto com o pré-natal com o seu obstetra, né? Então, que essa mãe faça esse pré-natal psicológico também, tá? Agora, uma das coisas que deixam a mãe mais ansiosa no pós-parto é a amamentação. Sem dúvida. Então, eu indico muito uma consultora de amamentação. Muito. pelo menos ali no início. Se tu consegue dar certo no início é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque se tu não cuida no início aí depois vai. E aí que entra aquela questão das dores físicas e mentais. Porque está doendo o seio realmente porque está fissurado e está doendo o teu cérebro, os teus pensamentos. Eu não estou conseguindo dar mamar para o meu bebê eu não vou conseguir não vai dar certo essa amamentação. Então, a tua cabeça vira um turbilhão, né, Cris? Vira, vira um turbilhão. E aí vem a culpa, né? Sempre. Que nasce mamãe nasce a culpa e aí a culpa de não conseguir amamentar. Será que eu vou conseguir fazer um vínculo com o meu bebê se eu não estou amamentando? Então, tudo isso essa consultora de amamentação vai aliviar essa ansiedade. Porque também a ansiedade atrapalha no momento da amamentação. A tua produção de leite ela já diminui quando você está ansiosa. Então, tá. Então, a consultora de amamentação. E aí pode também contratar se quiser a questão nutricional, uma nutricionista que seja especialista em materno infantil, né? Também é outra coisa que é bem importante, porque o que acontece? Muitas vezes o bebê pode ter alguma alergia alimentária e essa mãe tem alguém que oriente ela, sabe? Então, quando a gente pensa em coisas materiais, essas coisas materiais elas vão ficando mais de lado quando o bebê nasce, né? Porque muitas vezes nada mais faz sentido, né? Nada mais faz sentido. A pessoa quer resolver aquela situação, curar aquela dor, aquele conseguir amamentar, conseguir dormir. Isso. Né? Então, o material ele vai ser o último que tu vai te preocupar naquele momento. Quando tu está grávida, tu não sabe o que vem pela frente. Aí depois que tu ganha tu te depara com tantas situações e aí tu vai ver o que realmente tem valor, né? É, o que realmente importa. E aí, claro que a prioridade também muito grande é a rede de apoio. Essa não precisa de investimento financeiro nenhum. É verdade. A rede de apoio, ter alguém de confiança perto, além, por exemplo, do parceiro ou da parceira, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque o parceiro ou tua parceira vai ficar cansado também, né? Também tem um turbilhão de emoções ali com aquele pai, né? Ou com a parceira, enfim, né? Então, precisa ter alguém de fora que seja de confiança, lógico, mas alguém de fora que não seja o pai ou a mãe para que algum dia a mãe precise descansar, para que o pai consiga trabalhar um pouco sem ficar com aquela culpa de que a mãe está cansada e ele não consegue fazer e aí ele se sente impotente, enfim, é uma rotina extremamente cansativa, são muitas emoções ali naquele nascimento do bebê, então que a mãe pense, eu não digo assim, eu não quero criar polêmica da mãe não fazer o quarto do bebê, nada, longe disso, né? Mas às vezes não investir tanto nesse quarto que o bebê não vai ter muita noção, né? Daquilo. Deixa para investir quando aquela criança já tiver noção, quando aquela criança poder escolher participar, né Cris? Poder escolher participar dessa escolha. E nós também já vamos ter passado pelo momento mais crítico, aí a gente pode investir tanto os pensamentos quanto o dinheiro, quanto o tempo para aquela outra situação, né? Isso, exato, exatamente. Então, essa é a listinha aí que eu brinco com as minhas pacientes de prioridades que a gente precisa incluir naquela listinha ali do enxoval que pode diminuir ali um pouquinho e ela considerar essas emocionais. E claro, conhecer a pediatra também é muito importante, conhecer a pediatra antes do nascimento. Você fala muito no pré-natal pediátrico, né? Também, é. Por quê? Porque eu preciso saber se eu vou ter um vínculo legal com essa pediatra, porque ela vai cuidar do meu filho ou da minha filha, do bebê, por tanto tempo. Então, eu preciso me sentir acolhida com essa pediatra para que eu me sinta bem durante todo esse tempo, né? E aí, antes do bebê nascer, eu consigo conversar direito com ela, eu consigo entender também o pensamento dessa pediatra, se bate, como a gente brinca, se bate o santo, se não bate. Se as ideias são parecidas, né? Isso, exato. Muito legal, Cris, eu amei essa sua lista. Eu queria ter conhecido essa lista quando eu estava grávida. Ninguém me mostrou essa listinha. Essa listinha teria mudado o meu pós-parto se eu tivesse destinado uma rendinha para uma psicóloga, para uma consultora de amamentação. Então, hoje é a nossa dica. Essa listinha, com certeza, vai fazer com que o seu pós-parto seja muito mais leve. Obrigada, Cris. Obrigada também. Por nos trazer essa lista valiosa. Até o próximo encontro. Até. 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 Legenda Adriana Zanotto